Quem não tem formação em curso superior, qual o melhor visto? Poxa, agora difícil também, porque assim, existem vários vistos que não exigem formação superior, né? Por exemplo, se você tiver uma cidadania de um outro país que faça parte do Tratado de Navegação e Comércio com os Estados Unidos, cabe um visto E2. Se você tiver uma empresa e essa empresa tiver condição de te transferir, cabe um L1. Se você, mesmo não tendo nível superior, tiver muitos anos de experiência como empresário, cabe um EB2. Se não tiver nada disso, cabe um EB3. Então assim, tem diversas situações aqui que podem abrir leques de possibilidades de você imigrar legalmente para os Estados Unidos ou para qualquer outro país, muitos países têm também essa grande quantidade de possibilidades de vistos que acabam se adequando dentro do interesse daquele país de chamar realmente trabalhadores e imigrantes que possam ali somar a força motriz do país. Então, eu acho que é importante você analisar o seu perfil. Por isso que eu sempre digo, conversa com um advogado de imigração, dá sua confiança e ele vai saber direcionar qual é o melhor caminho para você seguir, qual é o melhor visto para você escolher. Ok? Grande abraço a todos! Fiquem com Deus, deixe a sua pergunta aqui e a gente vai tentando responder uma por uma para vocês. Obrigado!